Você sabia que existem músicas que foram baseadas em livros? É muito comum a gente assistir a filmes e séries baseados em livros, em quadrinhos. É um caminho perfeitamente normal e muito usado. Inclusive até existe na premiação do Oscar para o melhor filme, o melhor roteiro adaptado. Mas e na música? Isso é comum? Isso existe? Existe. É mais raro do que nos filmes, mas existe. E eu vou falar para vocês hoje de 5 casos de livros que se tornaram músicas ou músicas que foram inspiradas em algum trecho de livro ou trechos de livros foram citados em músicas. Beleza? Roda a vinheta! E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Vou pedir, antes de falar sobre o conteúdo de hoje, para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, para você ativar as notificações, dar aquele like, escrever aqui nos comentários o que você acha desse conteúdo e se possível assistir a mais um vídeo do canal, porque assim o YouTube reconhece que o canal é importante. Beleza? Então vamos falar desses 5 exemplos que eu separei. Na verdade há muitos mais, mas eu resolvi separar 5 para a gente conversar hoje. Tá bom? Vamos lá para o primeiro deles. O livro Morro dos Ventos Oivantes, da escritora britânica Emile Brontë, publicado em 1847. Esse livro ficou muito famoso, é um clássico da literatura e ressurgiu na última década, década e meia, por causa da personagem principal do Crepúsculo que está lendo esse romance. Então muita gente que às vezes era leitor do Crepúsculo, assistiu aos filmes, acabou indo buscar o Morro dos Ventos Oivantes. Mas talvez nem muita gente saiba que nos anos 70, em 1978, a cantora Kate Bush, ela gravou uma música chamada Wuthering Heights, que é justamente o título desse livro. Inclusive os dois personagens principais do livro, Kathy e Heathcliff, são mencionados no refrão dessa música, que é a música mais conhecida dessa cantora. Eu vou colocar um trechinho aqui para a gente ler, gente. Eu não posso colocar trechos de música, porque senão vão me cobrar direitos autorais. Então eu separei um trechinho da música para a gente ler. Beleza? Vamos lá. Heathcliff, it's me, Kathy. I've come home. I'm so cold. Let me in your window. Desculpe aí meu inglês, que não é dos melhores, tá bom? Mas vamos para o segundo exemplo, então. O segundo exemplo é de uma literatura escrita em língua portuguesa. É uma obra de literatura portuguesa do Essa de Queiroz, de um livro publicado em 1878, chamado O Primo Basílio. E um trecho desse livro do Primo Basílio foi recitado por Arnaldo Antunes na música Amor, I Love You, da Marisa Monte, que saiu no ano 2000 e foi sucesso nessa década. Então assim, tem a música, mas tem um momento que o Arnaldo Antunes recita um trecho do Primo Basílio. Vamos lá para esse trechinho então. Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades e seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas como um corpo ressequido que se estira num banho tépido. Sentia um acréscimo de estima por si mesma e parecia-lhe que entrava, enfim, numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente. Cada passo conduzia a um êxtase e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. Quem foi jovem nessa época deve se lembrar bastante dessa música, né? Tocava nas rádios o tempo todo. O nosso terceiro exemplo vem da literatura dos Estados Unidos, é do livro O Apanhador no Campo de Centeio, publicado em 1951, o livro do Salinger, ou Salinger, não sei a pronúncia. É um livro, assim, que fez muito sucesso, faz ainda, teve uma nova publicação e tradução no Brasil nos últimos tempos. Inclusive eu relí esse livro e não sei por que eu não fiz vídeo dele, porque é um livro que eu gosto muito, gostei, e mais ainda na releitura. Fato é que esse livro, ele foi inspiração para Axl Rose, na sua música Catcher in the Rye, que saiu no disco Chinese Democracy de 2008. Aquele disco que, assim, todo mundo, todo mundo, todo mundo queria que saísse logo, quem foi fã do rock aí nos anos 80 e 90 queria esse disco, né? Que não caiu muito na graça do público, não. Mas vai aí um trechinho da música que fala sobre O Apanhador no Campo de Centeio. The Catcher in the Rye again won't let Yad get away from him, it's just another day like today. Continuando na literatura dos Estados Unidos, aqui um exemplo talvez mais conhecido, talvez seja o exemplo mais conhecido de todos, mais reconhecível, né? De uma influência literária e música, mas que passa aí no meio pelo cinema. Em 1983, o mestre do terror, o mestre moderno do terror, que é o Stephen King, ele publica o livro O Cemitério, ou em algumas traduções, né? O Cemitério dos Animais, O Cemitério Maldito, etc. Que viria a se tornar filme em 1989. Teve uma mais recente agora, que eles mudaram alguma coisa. O pessoal não gostou muito, mas essa ficou clássica lá do final dos anos 80. E quem foi chamado para gravar essa música foi a banda punk Ramones. Para gravar essa música é Pet Sematary, uma música que, mesmo quem não gosta de Ramones, ou quem não conheça muito de Ramones, acaba conhecendo essa música. Porque ela extrapolou muito, ela ficou muito famosa, tocou muito nas rádios, por causa também do filme dessa relação. Então vamos para um trechinho dessa música do Ramones, inspirada no livro do Stephen King. Só para contextualizar, para quem não conhece o filme ou a obra, né? Lá no interior dos Estados Unidos, no Maine, onde muita coisa do mundo sobrenatural do King acontece, estado no qual ele mora, inclusive, tem um cemitério de animais, um cemitério indígena ali, né? Um cemitério próximo e, se você enterrar ali um animal, que seja até um ser humano, né? Ele pode voltar à vida. Então, por isso ele fala que não quer ser enterrado num cemitério de animais, porque ele não quer viver a vida de novo. Esse é o contexto, mais ou menos, da música, né? Que remete ao livro, que tem toda essa questão sobrenatural. Mas vamos lá, então, para o nosso quinto exemplo. O nosso último exemplo vem de uma banda brasileira, a banda Legião Urbana, com a música Monte Castelo, que é dos anos 80, década que o Legião Urbana dominou, né? O cenário radiofônico do Brasil. E tem uma música, essa música Monte Castelo, que foi baseada em dois livros de literatura, podemos dizer assim, né? Um deles é um poema do Camões, aquele grande clássico poema do Camões, que cristalizou a nossa noção de amor. E depois desse poema, ficou muito difícil a gente falar de amor sem cair em clichês, né? Aquele do amor é fogo que arde sem se ver, etc, etc. É do século XVI. E o outro texto é do século I. É um texto bíblico, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, em que ele está, então, conversando com a população de Corinto para falar sobre amor. É um texto que fala sobre amor. É um texto muito bonito, inclusive. Indico, mesmo para quem não é religioso, É um texto muito legal. Eu estou pensando, inclusive, em fazer um vídeo sobre se não a Bíblia, mas pelo menos alguns trechos ou alguns livros da Bíblia lendo, claro, uma postura bem literária, que é a minha postura, né? Nada religiosa. Estou pensando em fazer, mas esse é um outro assunto, né? Inclusive, diga aí se você gostaria de ver um vídeo assim. Mas, então, essa música Monte Castelo reúne esses dois trechos falando sobre amor para a música. Vamos lá ler um trechinho da música, então. Ainda que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor eu nada seria O amor é o fogo que arde sem se ver É ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente É dor que desatina sem doer E é isso, pessoal. Separei, então, como eu disse no começo do vídeo Cinco exemplos apenas Nessa minha pesquisa Eu vi muitos outros exemplos Coisas que eu nem imaginava, por exemplo De uma relação livro e música Há muitos outros Então, se você achar que esse tema é interessante Diga aí se acha que vale a pena eu fazer o vídeo 2 disso E você conhece algum outro exemplo? Você pode escrever aqui Pode ser que eu não conheça Eu tenho outros exemplos que eu conheço Mas talvez esse que você tenha eu não conheça Escreva aí nos comentários, beleza? Vou ficando por aqui Um abraço E até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau